Bom dia Priscila, bom dia Nancy, a Associação Companhia da CSABA agradece imensamente que vocês tenham aceitado participar desse projeto conosco. O Conexão ACSO, ele tem justamente o objetivo de conectar assuntos, nós já falamos aqui sobre vendas, nós já falamos sobre Instagram e hoje nós iremos falar sobre um assunto tão importante para os empreendedores que é a contabilidade. E muitos deles nem sabem a importância, acham que somente contabilidade é para calcular imposto, para calcular alguma coisa que os empreendedores precisam pagar, mas vocês sabem muito mais que esse assunto vai muito além de pagar impostos, né? É justamente para contribuir com o negócio dos empreendedores. Essa conexão ACSO também é uma realização do nosso Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, que é presidida pela Leila, que também manda um abraço, que está nos assistindo. E também agradeço a Denise Batistela, que está nos assistindo, que é diretora da Associação Comercial de Sorocaba. Priscila e Nancy, são a Nancy do Batistela Contabilidade, a Priscila da Rosário Contabilidade, e as duas estão há mais de 30 anos no mercado. Então, não é qualquer coisa, elas estão aqui com muitas informações para passar para vocês, e muito bem-vindas ao Conexão ACSO. A gente que agradece, Larissa. Então, assim, eu gostaria de agradecer bastante, assim, né? Essa oportunidade, eu gostaria de colocar, assim, que a tecnologia, ela está facilitando muito o conhecimento, né, Larissa? Quanto antes a gente ia fazer essa troca. Então, eu vejo que eu estou passando o pouco que eu sei, e estou aprendendo muito com a Associação Comercial, com essas lives, e com essa troca, né? Essa pulverização de conhecimento. Então, eu agradeço muito o convite, e obrigada também, Priscila, viu? Por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Esse momento, eu acho que é isso mesmo, a gente precisa se unir, utilizar da tecnologia em nosso benefício, e poder estar aí ajudando todos a sobreviverem a esse momento, né? É um momento que ninguém ainda tinha passado da nossa geração, né? Acho que uma situação tão drástica como essa, a gente ainda não tinha passado, e que está afetando muito os empresários, ainda mais os microempreendedores, né? E para a gente sobreviver, a gente tem que se unir, disseminar conhecimento mesmo, sem ter medo, e mostrar para todo mundo o quanto a contabilidade pode beneficiar a sua empresa. Não ser só aquela visão de que o contador só serve para mandar conta para pagar, né? Então, isso é, eu acho que é o maior benefício desse momento aqui, poder mostrar como pode ser tão útil para as empresas o nosso trabalho. Perfeito. E é justamente sobre isso, a Associação Comercial de Sorocaba, desde o início da quarentena, nós adaptamos todos os nossos eventos que nós realizávamos até então, de forma presencial, para o online, para usar dessa tecnologia, e levar conhecimento e informação para todos os empreendedores. Começando com o assunto contabilidade, eu já quero fazer uma pergunta para você, Nancy, que muitos têm dúvida, qual é a diferença do MEI e do ME? Tá. O MEI, né, significa microempreendedor individual, e a desburocratização, né? Então, o governo Dilma, se eu não me engano, foi ele que fez essa lei. Então, foi para formalizar, né, os trabalhadores informais, os autônomos, aquelas empresas pequenas que não tinham como, não tinham benefício do INSS, então, essa lei foi para isso, foi para desburocratizar. Então, a Dilma fez, ela falou assim, olha, não precisa tanta burocratização, eu não precisa, você, eu quero que você mesmo administre essa empresa. Então, a diferença para mim, entre o MEI e outras empresas, ela foca nisso, você que tem que administrar, né? Mas, na parte de gestão, ela é igual todas as empresas. Então, eu compactuo com o que a Priscila falou, vocês precisam, não de um contador constante, o MEI não precisa de um contador constante, se ele quisesse, mas a parte da gestão, a parte de todos os setores, ele poderia, né, nós seríamos muito útil para isso. Então, a diferença é essa, é que é uma empresa como as outras, mas todas em pequenas porções. Eu tenho que me preocupar com o marketing, eu tenho que me preocupar com o estoque, então, todos esses setores de uma empresa grande, olhando para, de uma forma pequena, você tem que ter esse conhecimento, né? Então, essa capacitação, a gente pode oferecer, tá? Mas, a principal diferença que eu vejo entre o MEI e outras empresas, é a desburocratização. Perfeito. Quer completar alguma coisa? Priscila, fica à vontade. Não, eu acho que a principal diferença é essa mesmo, né? E a diferença de impostos, né? Porque a carga tributária entre um e outro são bem diferentes, né? E a ME, obrigatoriamente, precisa ter um contador parceiro. Agora, o MEI não, porém, ele pode se aproveitar dessa possibilidade, como a Nancy falou, né? A gente tem que ver o contador como parceiro, e não como aquele cara que só te manda as contas para pagar no final do mês. E o microempreendedor, por já ter tido essa dinâmica de ser ele próprio, ele mesmo fazer, eles acabam tendo mais aversão à parceria do contador, né? Isso acaba afastando um pouquinho eles de nós, e eles acabam nos procurando só no momento de fazer a declaração para gerar o carnê do mês seguinte, né? Do ano seguinte. Então, ele acaba só nos vendo nesse momento, e acaba perdendo essa parceria durante todo o ano, já que ele tem que cuidar da sua empresa como uma outra qualquer, né? Como a Nancy falou, tem todos os parâmetros e todas as regras de uma empresa qualquer, porém, em porções menores, uma carga tributária menor, mas que não deixa de ser uma empresa como todas as outras. Perfeito. Priscila, aproveitando, como que as pessoas sabem que podem ser MEI? Quais atividades são permitidas para esse segmento? Então, o microempreendedor tem uma coisa que o pessoal acha que tudo que ele for fazer pode ser MEI. Não pode. O MEI veio para regulamentar aquelas profissões informais, né? Aquelas que não têm um conselho regional que rege a sua profissão, né? Os contadores, mesmo hoje, já nem podem serem mais. Antigamente podia, eles chegaram a nos colocar, né? Como microempreendedores, mas esse ano já não está podendo mais, porque a gente tem regras de uma profissão para serem estabelecidas diante do conselho regional. Então, o MEI vem para aquelas profissões informais, para costureira, para boleira, sacoleira, o mecânico, aquele pessoal que costumava já trabalhar, mas não tinha uma formalização da sua profissão, né? Então, o MEI vem para estar regularizando isso. Perfeito. E é preciso de um contador para abrir o MEI? É preciso de um contador, se você quiser, ele como parceiro. Como a Nancy já antecipou na primeira pergunta, realmente é uma forma da própria pessoa abrir sua empresa. Existe um portal do governo, né? Dentro do site da Receita Federal, para você abrir o seu MEI, né? Tem lá o portal do empreendedor. Ele é bem didático, a pessoa pode realmente tentar fazê-lo sozinho, mas eu já peguei muitos casos de pessoas que começaram a fazer e pararam no MEI e não conseguiram terminar. Aí eles pedem socorro para a gente. Acontece bastante isso. E o SEBRAE tem uma parceria muito grande com os microempreendedores para estar dando esse suporte na hora de abrir e tudo mais. É possível abrir sem contador? É possível, mas não é aconselhável. Por quê? Porque essa questão da própria atividade já é uma questão que precisa ser bem analisada. Se a sua atividade realmente pode ser microempreendedora individual. E isso só um contador vai ter conhecimento para isso. Para saber se a sua atividade realmente pode ser enquadrada como MEI. Então, você tem que ter toda essa visão de como vai ser feita essa abertura, se a localização onde será a sua empresa, se pode ser ali aquela atividade que você vai exercer. Então, quando você abre a empresa, a inscrição municipal é o último passo. E para fazer a inscrição municipal, a maioria das prefeituras exigem vínculo com o contador, mesmo sendo um microempreendedor individual. A prefeitura de Sorocaba exige. Então, para você fazer a inscrição municipal, você precisa ter um contador vinculado à sua empresa para que possa se gerar essa inscrição. Só que nesse momento, que é o último passo, aí que você vai saber se a localização da sua empresa pode exercer aquela atividade. Ou seja, você corre o risco de abrir a sua empresa toda e chegar lá no final e descobrir que o seu endereço não pode ser para aquilo. Não pode ser para aquela atividade. Então, aí você vai ter perdido todo o processo e vai ter que refazer o processo, fazer uma alteração no seu MEI para regularizar o endereço. Então, algumas atividades têm esse problema com a localização, que é o último passo. Se você faz a abertura do seu MEI com o contador, ele já vai fazer isso como o primeiro passo. Ele já vai verificar a viabilidade da sua empresa primeiro. Então, ele já vai checar se aquele endereço pode ser para aquela atividade com o primeiro passo. E daí ele vai dar sequência no processo e não vai ter esse problema no final, na hora que for tirar a inscrição municipal. Então, o contador acaba sendo muito importante nesse momento da abertura para esses detalhes que o portal não fala e que o SEBRAE também não vai ter o conhecimento para isso. O SEBRAE é um grande conhecimento, uma grande ferramenta, um grande parceiro para os microempreendedores, mas no sentido administrativo e não burocrático. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses detalhes, porque a abertura não é tão simples como se parece, como está no portal, como a gente acha, é só clicar aqui, preencher isso e vai dar tudo certo. Não é tão simples assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Priscila, completando, o que é muito normal, o MEI sozinho vai lá, sem fazer análise, porque eu acho que a nossa parte é esse análise que você está colocando, ele abre a empresa e depois não consegue emitir nota, ele não sabe que tem que abrir na prefeitura, muitas vezes choca o nome também, é bom dar uma analisada no nome da empresa, se tem outro nome, a gente também pode se aprofundar e ver isso, muitas vezes tem os dois nomes na junta comercial, enfim, marcas e patentes. Então, por mais que seja pequena a empresa, tem muitos detalhes. É, muitos detalhes. Outra informação importante que o MEI precisa saber é que uma empresa de contabilidade que está enquadrada num regime que chama simples, ela pode abrir seu MEI, ela pode fazer esses análises de forma gratuita, né? Exatamente. Então, o governo... É que quando eles já pensam no contador, eles já pensam no custo e não sabem como que funciona. É, então nós podemos abrir essa empresa pra vocês, MEI, de forma gratuita, na Receita e no Estado, na prefeitura já a gente pode cobrar um custo por esse serviço, mas temos uma parceria com o governo na qual os contadores, eles que estão enquadrados no sistema simples, eles têm por obrigação essa troca, abrir a empresa do MEI na Receita Federal e no Estado de forma gratuita. É a abertura e a primeira declaração, né, Nancy? Que a gente não pode cobrar das empresas. Muitas informações e é aquele ditado, né? Que todos os detalhes fazem a diferença nesse momento, né? Principalmente quando você tem o controle de um contador. Nancy, infelizmente com a pandemia, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas e o empreendedorismo fazer algo, né? Criar o seu próprio negócio veio na cabeça de muitas pessoas nesse momento. E segundo alguns dados, algumas notícias que foram vinculadas pela imprensa, foi que o número de MEIs nesse período subiu um pouquinho, porque as pessoas começaram a criar os seus negócios e abriu o MEI. E aí que eu faço uma pergunta pra você. Se a pessoa fica desempregada e abre o MEI, ela pode perder o seguro-desemprego? Olha, vamos pensar. Qual é o objetivo do seguro-desemprego? Você está desempregada, né? Então, a partir do momento que você conseguiu uma atividade, seja ela não vinculada, né? Não estou vinculada a nenhuma empresa. Eu sozinho consegui um trabalho, eu tenho uma profissão, eu tenho um trabalho, eu tenho uma renda. Então, automaticamente, você vai perder o seguro-desemprego. Então, não dá, porque ele entende que você está trabalhando, você está com renda. Então, é cancelado o seguro-desemprego. Então, tem que tomar muito cuidado. Não abre o MEI se você não tem certeza da atividade que você vai fazer, do retorno desse trabalho, desse empreendedorismo que você está se propondo. Você tem que ter certeza desse retorno para abrir o MEI. Senão, você pode ficar sem receber, tem que fechar correndo o MEI para receber o seguro-desemprego. Perfeito. E nesse período, claro, tem muitas pessoas que, infelizmente, perderam o emprego, acabam abrindo o MEI para ter o seu próprio negócio. Só que nós todos estamos esperando que esse momento passe, que essa crise vá embora, que a gente tenha a nossa vida normal e que os índices fiquem tudo ok, a economia fique ok e que a geração de emprego também volte. É isso que todo mundo espera, que todo mundo deseja. E aí, quem ficou desempregado lá atrás, abriu o MEI agora e aí mais para frente consegue o emprego, mas continua com o MEI aberto. Pode ter problema? Não, não vejo problema, não. Porque ele também pode ter duas atividades, né? Eu posso ser empregada de uma empresa e, sei lá, e costurar, né? Nos finais de semana e ter meu MEI. Não há problema nenhum. Você pode ter duas atividades, sim. Perfeito. Para vocês que estão nos assistindo, nós estamos aqui ao vivo no Conexão ACSO Contábil. Estou com a Nancy Batistella e a Priscila Rosário, duas do ramo de contabilidade, que possui mais de 30 anos no mercado, tem uma vasta experiência, que está compartilhando do conhecimento delas com todos vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas, nós temos o Q&A disponível para vocês, só vocês colocarem as perguntas. E também um caminho mais fácil é o bate-papo, onde vocês podem colocar todas as dúvidas, que daqui a pouquinho a gente já vai tirar todas essas dúvidas e esclarecer o que vocês têm de dúvidas para passar para nós. Priscila, o MEI, ele pode participar de outras empresas? Não, o MEI não pode participar de outras empresas. Ele pode exercer uma outra atividade pela CLT, ser empregado, como a Nancy acabou de falar, mas ele não pode ter participação em outras empresas. Nem como titular, nem como sócio, nem como administrador. Ele não pode ter nenhum outro CNPJ ou fazer parte de algum. Ele só pode ter o domingo empreendedor mesmo. Certo. Agora, eu queria que vocês duas respondessem essa pergunta, porque é muito importante e muitas pessoas têm dúvidas, né? Quais são as obrigações fiscais do MEI? Então, vamos lá. O MEI, a obrigação do MEI é bem bacana, assim, né? Então, ele só tem que pagar o imposto dele todo mês. O DAS, a gente chama DAS, né? Como que é mesmo, Priscila, o nome do DAS? Declaração? Declaração de arrecadação. Documento de arrecadação do Simples Nacional. DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Obrigada, Priscila. Então, ele tem que recolher o DAS todo mês e entregar uma declaração simplificada, como se fosse o imposto de renda no final do ano, né? E eu também aconselho, não sei o que a Priscila pensa disso, mas fazer um livro caixa, eu entendo que o MEI, ele tem que ter o controle. A gente está falando só de obrigações fiscais, né? A gestão teria que se aprofundar, teria mais obrigações, o controle de estoque e mais outras obrigações, mas a fiscal, para mim, são essas três. O pagamento do DAS e a entrega da obrigação anual e um livro caixa. Quer completar, Priscila? É, e a emissão do próprio documento fiscal, das notas, né? Que o MEI tem muita resistência em emissão de nota fiscal, ele acha que ele não precisa emitir nota, né? Não é, dependendo da atividade que ele vai exercer, sim, ele é obrigado, sim, emitir nota fiscal para circular mercadorias, enfim. Então, o documento fiscal mais básico, a nota fiscal, o pagamento do imposto e manter o pagamento do imposto em dia é muito importante, porque senão você não tem os benefícios de previdência social, isso eu vejo muitos questionamentos aqui quanto a isso, se o pagamento do imposto não está em dia, aí a pessoa precisa de repente acionar a previdência para algum benefício e ela não consegue, então se não tiver em dia não resolve e a declaração anual para poder aí estar verificando se não ultrapassou o limite, se ultrapassou, o que vai ser feito, é importante ter o livro caixa exatamente para poder estar monitorando esse faturamento, é uma ferramenta boa para isso também. O prazo, Priscila, para você não perder os direitos previdenciários, se eu não me engano são 10 meses, então não atrasem o DAS, sabe? O pagamento tem que estar em dia mesmo, porque muita gente já aconteceu de perder o salário de salário. Eu tive vários casos aqui. Olha que dó, você fica doente, você não pode trabalhar, você vai acionar o INSS para ter uma renda. Se você não tiver o DAS em dia, você não tem direito. Então, é 10 meses que você não pode atrasar o DAS. Tá? Perfeito. Fica a dica aí para todo mundo, né? Para não se perder nos gastos, no fluxo de caixa e como vocês disse, fazer mesmo o livro que vocês anotem todos os gastos e tudo que precisa ser quitado e pago, né? Para ficar em dia para uma necessidade e não passar um aperto, né? E falando justamente nessa questão, eu queria que vocês comentassem e também deixassem claro para todo mundo que está nos assistindo e quais são as tributações efetivas do MEI. Então, a efetiva é a taxa que varia de R$52 a R$58. Depende se você presta serviço, se você vende mercadoria, ela varia, né? Mas, uma pegadinha, a gente tem que ficar muito atento, MEI, em relação ao princípio de entidade. O que é isso? É não infringir esse princípio contábil, né? Por isso que o MEI, ele tem que estar sempre junto com o contador para esse conhecimento. O que é esse princípio de entidade? Não pode misturar pessoa física com pessoa jurídica. Não pode misturar. Então, quando a gente fala em tributos, se eu tenho uma renda do MEI do teto, que é R$6.750, todo mês eu presto serviço e eu tenho esse faturamento, eu emito nota do teto, vamos dizer, vamos dar um exemplo, né? Chegar no final do ano, eu paguei a minha taxa lá, a minha obrigação, meu dá, R$58,00, que seja. Só que, para o imposto de renda, pessoa física, eu tenho uma pegadinha, que é o quê? A lei, porque quem está no MEI, ele segue as regras da lei do Simples Nacional, tá? Então, ele tem todas essas diferenças que a gente está conversando, mas ele segue alguns decretos, ele segue alguns, não, ele segue os decretos do Simples Nacional. Então, qual é a regra do Simples Nacional para esse MEI que faturou esses R$6.000 por mês, né? Ele tem que jogar para a física, então tem a jurídica e tem a física. Para ele passar esse rendimento para a pessoa física, quer dizer, quantos desses R$6.000 foi para a física? Porque ele, ele é uma jurídica, o MEI é uma jurídica, as notas são da jurídica, então agora chegou o momento de eu saber quanto vem para a pessoa física. Então, tem uma regrinha lá na lei que fala assim, só é isento para a pessoa física 32%, se for serviço. Se for comércio ou indústria, só é isento para a pessoa física 8%. O que vai acontecer com essas diferenças? Pode ser tributado no imposto de renda pessoa física. Então, vamos voltar à pergunta lá, da Larissa. qual é a efetivo pagamento do DAIS? É só a taxa de 58? Pode ser que não. Pode ser que no imposto de renda pessoa física, você tem uma tributação maior. Por isso que é importante o livro caixa. Por isso seria importante você trocar uma ideia com o contador para ter esse análise. porque você pode ter uma surpresa quando você for fazer o imposto de renda pessoa física. Eu vou fazer o imposto de renda pessoa física desse MEI. Meu MEI faturou R$6.000 por mês, R$6.700. Tá. Qual é a despesa do MEI? Ah, não teve despesa nenhuma. Então, na hora que a gente for fazer o imposto de renda, 32% desse R$6.000 é isento e o resto é tributado. Imagina quanto que vai pagar o imposto de renda. Então, esse olhar tem que ser aprofundado, tem que ter esse conhecimento, né? Então, o governo muitas vezes, ah, o MEI, você não precisa fazer nada, você não precisa de contador. Mas, e pra esse quesito? E pra esse olhar? Né? Então, é uma coisa que não se fala muito, é uma coisa que nem todo mundo faz, eu não sei se um dia aqueles que não fazem vão ter problema ou não vão, a gente não sabe, mas a lei é clara, tá? Não é só o DAS, na jurídica, ele só paga a taxa, ótimo. E na pessoa física? Né? Então, a gente tem que ver, não infringir esse princípio de entidade, separar o que é jurídico, o que é físico e ter esse análise pra um melhor planejamento tributário. Sim, falando em imposto de renda, só pra complementar, não sei se aconteceu com você aí também, mas, profissionais que são CLT e que também tem o MEI, aconteceu aqui comigo esse ano deles acharem que o MEI não precisava declarar, né? Então, tem que tomar cuidado na hora do imposto de renda, porque tem alguns microempreendedores que só tem o MEI e acha que por faturar pouquinho não precisa declarar, né? E tem aqueles que além do MEI é também CLT e acabam fazendo a declaração muitas vezes querendo restituir o que foi retido no informe da CLT, mas não quer declarar o MEI porque acha que por ser microempreendedor ele não é obrigado. Então, tem que tomar bastante cuidado aí quem tenha o MEI na hora de fazer seu imposto de renda pessoa física que tenha uns detalhes muito importantes aí como a Nancy mencionou. Na verdade, é um pouco triste falar isso, né? Mas a gente sabe que muitas vezes a propaganda do governo é tudo muito fácil, tudo muito simples. Por exemplo, a empresa Simples, o nome é Simples, ela não é Simples, a gente não tem nada. Nós contadores ficamos, né Larissa, né Priscila, a gente fica muito brava porque vê na televisão, ah, e agora tem o Simples, o governo facilita ou o governo fez. Na hora que chega tem entrelinhas, tem detalhes. Então, quando falar, olha, o governo lançou o Simples, o que é esse nome? Então, o MEI é a mesma coisa. Ele sim, ele tem uma simplificação, ele é bacana para alguns aspectos, mas não, não pode ser generalizado. Ah, é simples, é só isso e pronto. não, vamos entrar, se adentrar, porque tem alguns detalhes, um desses é esse que eu falei. Se preocupem, todos vocês, MEIs, se preocupem com o Imposto de Renda Pessoa Física, antes de acabar o ano. Vai no contador, consulte, e fala, ó, a minha empresa, o meu MEI é desse jeito, o que que acontece na minha pessoa física? Como que é esse princípio de entidade para vocês saberem gerir melhor e não ter surpresa? De repente, vocês estão tendo um lucro tão legal, vocês estão tão bem, aí chega na hora do Imposto de Renda, o leão, né, que a gente fala que a Receita Federal vai lá, já pensou? E abocanha todo o seu lucro que você teve durante o ano? É muito triste, né? Então, saibam bem planejar, né, vocês que são empreendedores, gestores. Planejamento é tudo, né, Nancy? É. Queria que vocês falassem agora um pouquinho, a Nancy até comentou um pouco sobre isso, é, se num mês o faturamento do MEI for maior que 6.750 e no outro mês ele for menor, ele for menor, o que acontece? A pessoa perde o MEI? Não, a pessoa não perde o MEI. O MEI, ele tem um limite de faturamento anual de 81 mil reais. Então, esse valor pode ser distribuído durante os meses. A gente fala em 6.750 que é a média mensal desses 81 mil, mas eu posso faturar 5 no mês, 2 no outro, 1.500 no outro, não tem uma regra que tem que ser sempre constante esse faturamento. Ele só não pode ultrapassar no ano 81 mil reais. E cabe aí a importância que vocês falaram bastante do livro de caixa, que é onde vai conseguir ter o controle. Para ter esse controle e para verificar se de repente ele vai chegar no final do ano e ele já tem uma projeção de receita para o ano seguinte que vai ultrapassar os 81 mil reais. Então, ele já faz uma análise se compensa ele continuar como microempreendedor ou não ou se compensa ele segurar esse faturamento para ele se manter no microempreendedorismo. Enfim, ele tem que ter esses números ali na mão bem controlados para ele poder fazer essas análises. Quero também colocar importante Olha, Larissa, se vocês faturarem 20% até 20% desses 81, então vamos fazer a continha 81 vezes 20% mais igual uns 97 mil reais. Se vocês faturarem até isso vocês vão sair do MEI no ano seguinte e tudo bem. Paga a diferença, né Priscila? E tudo bem. Isso, paga sobre a diferença e tudo bem. Então vamos lá, tem que guardar isso. Se vocês começarem bem, o seu MEI começar a ir bem e vocês começarem a faturar até 20% desses 81, vocês vão o ano o ano seguinte, vocês saem do MEI e vão para o Simples, vocês estão crescendo, acho que é ótimo isso, né? Mas não tem problema. Agora, um problema seríssimo, outro problema sério. Se vocês ultrapassarem mais do que 20%, vocês vão ter que retroagir o ano inteiro e fazer o pagamento do Simples, a diferença do ano inteirinho. Então, olha, é dinheiro que vai embora. Sem contar que desenquadra, né? De ofício, né, Nancy? E daí fica aquela empresa perdida, porque se você vai verificar na junta comercial, você não encontra aquela empresa, porque ela foi desenquadrada do microempreendedor e ela ainda não está enquadrada como ME. Então, para fazer essa transição, somente um contador para fazer, porque daí ela já vai ser ME, ela já vai precisar obrigatoriamente ser contador. aí para fazer essa transição, para fazer essa legalização da empresa, você vai precisar de ter o contador e ela é trabalhosa para fazer essa regularização depois, porque a gente brinca aqui, né, na Rosário, que a empresa fica no limbo, ela fica perdida, ela tem o CNPJ, mas ela não consta na junta comercial, ela não consta no Estado, ela fica perdida. Então, tem que tomar bastante cuidado com esse desenquadramento quando ultrapassa muito o faturamento. Ela desenquadrada de ofício, a receita já institui que ela é ME, ela não é mais MEI, porém, ela tem que fazer essa regularização legal da empresa junto a um contador. Então, toma bastante cuidado com isso, a gente teve vários casos aqui que aconteceram isso e é muito complicado para você estar regularizando, aí o MEI que está acostumado a não ter custos com o contador, de repente, ele tem que pagar um processo de legalização, contratar um contador de uma hora para outra para estar regularizando, porque bloqueia a emissão de notas fiscais, aquele que emite nota fica sem conseguir emite nota fiscal quando isso acontece. Então, toma um pouquinho de cuidado para que isso não aconteça com vocês também. Bacana. Para quem está entrando agora na nossa webinar, estamos ao vivo no Conexão o assunto hoje é contábil, estamos aqui com a Nancy Batistella e com a Priscila que a gente está discutindo diversos assuntos sobre a contabilidade para o MEI. Então, papel e caneta na mão para anotar todas essas informações e se você quiser compartilhar depois tudo isso que está sendo falado com a pessoa que você conhece, com alguém que seja MEI ou com alguém que está pensando em abrir o seu próprio negócio nesse momento de pandemia, essa webinar vai ficar gravada e logo será postada em nosso canal do YouTube. E agora eu tenho uma pergunta para vocês que nada mais é do que o tema da nossa webinar. Para que serve a contabilidade para o MEI? Então, vamos lá. Eu vou tentar. A contabilidade, o que é a contabilidade? A contabilidade é o registro de tudo que você faz. Então, a contabilidade ela olha a competência. Então, e geralmente o MEI olha o caixa. Se eu tenho caixa, eu faço fluxo de caixa. Então, eu tenho caixa ou não tenho caixa? E a contabilidade tem outro olhar. Ela tem o olhar por competência. O que é isso? Ela tem o olhar pensando no futuro. Então, a contabilidade para todas as empresas e para vocês que são igual a uma empresa grande, mas tudo mais simples, menor, pequenininho, o que a contabilidade pode ajudar? Ela pensa no seu patrimônio, ela pensa na perpetuação, na longevidade da sua empresa. Então, o que ela pensa? Olha só, você vai, você comprou uma máquina de costura, você está costurando e você fala, nossa, eu estou indo bem e ela olha o caixa dela e ela começa a gastar porque ela tem dinheiro no caixa. Então, ela começa a gastar. Então, a contabilidade chega e fala assim, olha, para de gastar. Por quê? Porque você não está pensando no desgaste da sua máquina de costura. Então, desse dinheiro aí, não é tudo o seu dinheiro. Essa sobra de caixa, você tem que separar uma parte para quê? Para daqui um ano, dois anos, dez anos, não sei quanto que dura a sua máquina, você trocar essa máquina. Então, a contabilidade, ela tem um olhar de perpetuar. Ela olha o seu ativo e o seu passivo, que a gente pode fazer uma contabilidade, um balanço do meio. Não tem problema, as contas são poucas, mas quem quiser, a gente pode fazer. Então, a diferença é essa. A contabilidade, ela pensa no futuro, então, ela vai te ajudar a você olhar e ver quanto você deve, quanto você tem a receber e quanto você precisa guardar para você dar continuidade para o seu negócio. Porque daqui um ano, você fala, eu gastei tudo e não tem, quebrou a minha máquina e eu tenho que comprar outra nova, porque agora são todos outros tecidos, outras costuras e eu não tenho dinheiro para comprar outra máquina. Então, a contabilidade, a gente chama de preciação. E tem análise que faz, enfim, mas de grosso modo, eu penso que é isso, a diferença é pensar no futuro, ela pensa na perpetuação dessa empresa. Exatamente isso, pensar na perpetuação e usar a contabilidade como um gestor, não simplesmente para um balanço, para uma coisa mais formal, vamos dizer assim, mas ver que o contador e a contabilidade em si pode ser seu parceiro no dia a dia. O cara abre, seja um microempreendedor, seja uma EME, uma IPP, enfim, independente do porte da empresa. a maioria dos empresários estão olhando para o seu negócio, para aquilo que ele sabe fazer, para ele vender de fato, para ele costurar de fato, para ele executar a sua atividade e não ter que ficar olhando o tempo todo para a papelada, para a burocracia, para a análise de números e tudo mais. Então, muitas vezes, o microempreendedor vai deixando isso meio de lado, porque não é o foco principal dele. E o contador pode estar sendo esse auxílio para ele nesse momento, de ajudar ele a administrar, mesmo sendo pequeno, porque um dia ele vai crescer. Ninguém abre um microempreendedor para querer morrer microempreendedor. É para ele começar, para ele começar a ver o seu negócio, começar a gerir as suas coisas, ter o seu CNPJ, poder negociar melhor com o fornecedor, poder ter aí, tendo um balanço, um documento contábil, na hora que você vai pleitear créditos bancários, isso é muito mais bem visto diante das instituições financeiras, do que simplesmente você chegar lá e falar, eu quero crédito pré-aprovado para microempreendedor. Existem essas linhas de crédito, é verdade, porém, não precisa ser só essas linhas de crédito, vocês também podem pleitear outras linhas quando você tem uma contabilidade bem feita, quando você tem um demonstrativo de resultados para apresentar, um balanço, a gente está vendo o governo lançar linhas de créditos agora para as empresas, a gente tem o Pronanto, tem outras linhas de créditos, que inclusive é para microempreendedor também, mas a visão do banco na hora de fazer essas análises não vai ser só porque o governo está mandando te dar o dinheiro, te emprestar o dinheiro, ele vai olhar suas peças contábeis também, então, se o microempreendedor não tiver essa contabilidade, não significa que ele não vai conseguir o crédito, ele vai, porém, talvez ele poderia conseguir um crédito maior e melhor se ele tivesse as peças contábeis para apresentar, e usar esses números para planejar o futuro, como a Nancy falou, e olhar o seu presente também, ver ali seus números, se estão corretos, se estão batendo, se está batendo com aquilo que você espera, fazer o planejamento para desenquadramento para a EME depois, fazer isso com tempo, com análise, olhando lá no futuro, em qual momento que eu vou desenquadrar, em qual momento eu preciso pensar numa gestão maior, talvez até começar a ampliar o negócio, para ter todas essas visões, as peças contábeis ajudam muito, ela é diferente da real, claro, todo mundo sabe, porque o seu dia a dia dentro da empresa é outro, como a Nancy falou, o dinheiro está lá no caixa, você vai e usa, sem pensar no futuro, mas você podendo ter essa visão do futuro, facilita muito o seu planejamento, então, o contador pode vir como esse parceiro de gestão para você e facilitar o dia a dia da empresa. Eu tenho um caso, Priscila, também, que a contabilidade é muito importante, ele abriu agora, nessa pandemia, fazer produtos de limpeza, e ele falou assim, mas eu não quero ficar, eu vou abrir o MEI, eu vou começar com o MEI, mas eu quero passar para outro, o meu foco não é esse, então, até a contabilidade era importante, o registro do histórico daquela, da vida contábil, para ele passar para outro investidor, para ele vender essa empresa, então, você quer vender, valoriza, valoriza, a sua loja de produtos de limpeza, tá, mas, quanto você vende por mês? Então, vai ter um documento, vai ter um balanço assinado por um contador, tá, e ele tem como vender para investidores, para empréstimo, para saber gerir, e também para possíveis investidores, se for o caso, né, um caso ou outro, né, é isso. Tem uma pergunta para vocês, que chegou aqui para mim, que inclusive, era uma das coisas que eu já ia fazer, como o MEI, ele pode registrar funcionários, ele pode ter colaboradores com ele registrados? Pode registrar apenas um funcionário, né, essa é uma das, vamos dizer assim, das limitações do MEI, né, ele permite, sim, um registro de funcionário, mas de apenas um, então, se o microempreendedor optar por registrar um funcionário, a partir desse momento, ele vai precisar, sim, de um contador, mesmo sendo um microempreendedor individual, porque ele vai precisar de algum profissional para fazer a elaboração da folha de pagamento, e isso é só o contador, então aquele microempreendedor que optar por ter registro de funcionário, que vai ser apenas um, ele vai ter que contratar um contador de qualquer maneira para fazer essa folha de pagamento. E se no caso ele quiser ter mais funcionários, vai ter que passar para a próxima parte. Vai ter que desenquadrar, é. Aí ele tem que desenquadrar e ir para a ME. Outra pergunta que chegou aqui para nós no QIA, só não veio o nome da pessoa, mas é, se as compras ultrapassarem R$ 6.650, se for maior que esse valor, o que pode ser feito? Compras. As compras. Olha, eu entendo que no começo de uma empresa, ela pode até comprar até esse limite. Ela pode, eu faço um pronamp, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro pessoal, eu vou investir nessa empresa, eu vou fazer as compras. Mas, por muito tempo, fica incoerente, né? Porque, como que eu compro R$ 6.000 e vou vender quanto, né? Qual é o meu valor da venda? Eu compro R$ 6.000, compro e vendo. Então, eu estou vendendo R$ 10, se não, por que eu vou continuar comprando? Então, precisava fazer, entender melhor esse caso, Larissa, para poder orientar, né? Eu entendo que no começo é normal você comprar, você está fazendo estoque, né? Mas vai chegar uma hora que é impossível você só comprar, comprar, comprar R$ 6.000, R$ 6.000. Quer dizer, para que existe seu negócio? Você não vai vender? Você vende quanto? Você não tem lucro? Né? Então, é incoerente, eu entendo. A empresa ficar num prejuízo no início da sua constituição é uma coisa, ela viver no prejuízo é outra, né? Ninguém abre uma empresa para viver no prejuízo, ninguém abre um negócio para nunca ter lucro. Então, se você sempre fica comprando no seu limite de faturamento, significa que para o governo ele já vai ver assim, ah, então esse cara não está declarando tudo que ele está faturando de verdade, né? Então, já vai levantar a lebre ali, né? A Receita Federal já vai ficar atenta a essa movimentação, porque ele já vai mostrar para eles que algo está sendo, ou está sendo escondido. Ou ele está, não está declarando todo o seu faturamento ou algo está errado, ele não vai viver no prejuízo sempre. Como no início é normal, como a Nancy falou, está investindo em estoque, ele tem um dinheiro próprio que ele quis investir, né? E colocar na empresa, ok, mas se manter assim sempre não dá. Para você que fez essa pergunta, se ficou com alguma dúvida ou que queira esclarecer, mas só nos chamar tanto no QIA e no bate-papo que elas estão aqui à disposição. Outra pergunta que chegou para nós sobre empréstimos para o MEI. Quais conselhos vocês dão? É... a gente pense já nisso em como apresentar a sua documentação para um banco. Quando você chega a pedir um empréstimo, o banco vai querer saber se você tem condições de pagar esse empréstimo, né? Ele não vai simplesmente te dar o dinheiro e falar pague como você puder. Ele vai querer saber da sua empresa, né? Hoje, uma das maiores instituições financeiras que estão aí dando esse suporte de empréstimos e tudo mais para as empresas é a Caixa Econômica Federal que está utilizando o dinheiro do governo para isso, né? Banco do Brasil, tem outros bancos também já oferecendo, mas principalmente a Caixa. Só que ela é super burocrática. Você não chega lá e fala, eu quero tantos mil emprestados e ela deposita na sua conta. Não, ela vai fazer uma análise. Ela vai te dar uma relação de documentos para que você leve para ela aquela documentação, uma presente para que ela analise para ver se você realmente tem condições de pagar. Então, quando você tem contabilidade feita e você tem balanço, você tem demonstração de resultado, você tem a sua análise financeira para demonstrar para eles, você vai mostrar para eles que você sim é um microempreendedor, porém você está todo regularizado e cuidadoso com o seu financeiro para que você possa preclear algum empréstimo. Existem várias linhas, a que mais se fala no momento é o Pronamp. Até se você entrar no portal do empreendedor, já tem até lá na primeira página, no final, lá no rodapé, oferecendo o Pronamp. Existem créditos pré-aprovados para MEI, alguns bancos têm essa opção, se eu não me engano, é em torno de 5 mil reais pelo Banco do Povo. Então, tem várias linhas de créditos que o MEI pode estar pleiteando. Porém, o conselho para você conseguir é você ter a sua documentação sempre em dia, seu pagamento de imposto estar em dia, porque isso é uma coisa que eles vão verificar, eles vão pedir certidão negativa da Receita Federal para vocês. Então, é preciso estar em dia com o pagamento dos impostos e se você tiver peças contábeis, você formaliza mais rápido esse tipo de empréstimo. Agora, sem ter a contabilidade, você vai ter que cumprir as exigências que o banco fizer e cada banco faz uma, não é uma regra. Ah, se é microempreendedor, é isso, isso, isso que eu tenho que levar. Cada banco tem a sua regra. Só para completar também um cuidado que a gente tem que ter para pegar esses empréstimos, é ver, eu sei que os juros agora estão baixos, né? O Pronamp é um juros super baixinho, mas... É 1,5%. É ao ano, né, Priscila? É, é mais selic. Maravilhoso, né? Mas, se de repente não conseguir o Pronamp porque, por causa de burocracia ou alguma coisa, a gente tem que olhar e qualquer empréstimo que você for fazer, você tem que ver a parte de juros porque o que a gente vê é que o negócio, muitas vezes, o lucro que eu tenho do negócio muitas vezes é menor do que os juros que eu vou pagar de um possível empréstimo. Então, Exatamente por isso que eles fazem análise financeira, né? É, então, né, numa contabilidade, numa análise, né, como a Priscila falou, as peças contábeis, eu vou saber certinho qual é o lucro da sua empresa, né, colocando a depreciação, colocando o retorno das máquinas que você tem, se você tiver máquinas, enfim, cada meia é um meia, né, a gente tá dando um exemplo aqui de costureira, da máquina, mas é um cuidado que qualquer empresa tem que ter, ah, eu vou pegar, olha que legal, vou pegar esse dinheiro, eu consigo pagar, mas tem que ver, é, é, comparar, você tem que saber qual é a lucratividade que você tem na sua empresa para fazer um financiamento para, é, cumprir, né, certinho esse financiamento, então, a gente, né, como contadora, a gente faz esse auxílio, né, se for necessário. O pessoal vê muito é se a parcela cabe no bolso, né, ah, quanto que eu vou emprestar, vou emprestar X reais, vou pagar em quantas vezes, em 36 vezes, a parcela cabe no meu bolso, ah, cabe, então eu faço, né, toma um pouquinho de cuidado com isso, porque nem sempre, é, só ver a parcela vai resolver seu problema, né, muitas vezes você empresta aí 5 mil e vai pagar 13 mil no total, então essa diferença é muito grande, os juros são muito altos em alguns casos, né, então toma um pouquinho de cuidado na hora de pegar linha de crédito, analisa bem, com carinho, com atenção, para não acabar pagando o dobro ou triplo do valor que você emprestou. E até prejudicar a empresa, né, quantas empresas que, nossa, muitas, aí, nossa, muitas empresas, elas trabalham, eu conheço muitas empresas que trabalham para pagar juros para banco, né, uma coisa que já está errado no MEI, não comece assim, é fazer troca de títulos, né, quantas empresas, pequena ou grande, ah, eu tenho recebíveis, vai lá no banco e antecipa esse recebível, né, muitas vezes, os juros são muito maiores do que o seu negócio, é esse olhar que a gente está, né, dando para vocês terem esse cuidado. Perfeito. Para a Receita Federal, vocês falaram muito sobre o Imposto de Renda, o MEI tem que guardar as notas fiscais das compras? Eu entendo que sim, tem que guardar sim, separar aquele bendito princípio da entidade, né, então, separar o que é físico, o que é jurídico, o que for da empresa, tentar colocar no CPF, no CNPJ da empresa, né, guardar os documentos, sim, né, guardar as notas fiscais, ah, eu estou lá, eu vou comprar tecido para a minha, né, ah, vou comprar no nome, ah, esqueci o CNPJ, vou comprar no CPF, não está certo, tá, o certo é comprar no CNPJ da empresa, por quê? Para você fazer aquele cálculo, o que eu recebi, menos as minhas despesas, para ver o quanto sobra para você, pessoa físico, que é isento, e a outra parte, que é tributado, tá? Um detalhe importante, é que a maioria das notas, hoje em dia, já são notas fiscais eletrônicas, né, a pessoa quando faz a conta, ela recebe o DANF, o DANF é a nota impressa, não é só o DANF que precisa ser arquivado, gente, precisa arquivar o arquivo XML que vocês recebem no e-mail de vocês, se vocês não estão recebendo o arquivo XML no e-mail de vocês, conversem com o fornecedor, ofereçam a ele um e-mail que eles possam estar enviando, eles são obrigados a enviar esse arquivo XML, e esse arquivo digital dá nota que precisa ser guardado por até cinco anos, né, então, tanto o DANF quanto o arquivo XML precisa ser arquivado sim, né, se por algum motivo, por qualquer questão, vier a ter uma fiscalização em um momento, por qualquer questão que venha a ver aí, o fiscal nunca vai pedir o DANF, vai pedir esse arquivo digital, então, tomem cuidado em estar mantendo esse arquivo digital, esse arquivo, muitas vezes a gente nem recebe, por ser microempreendedor, você não se preocupa muito com isso e tal, mas é importante se preocupar sim, ter um e-mail para que seus fornecedores possam mandar esse arquivo XML para vocês, monta uma pastinha lá, faz um backup, coisa importante, pega um HD externo lá, um pendrive, faz um backup desses arquivos aí, não deixa só no computador não, que se der algum problema no computador, vocês perdem tudo, e não adianta querer ir atrás do fornecedor e depois pedir para ele de novo, porque ele não tem daí a obrigação de estar mandando depois de tempos, tá? Então, toma um pouquinho de cuidado, que a guarda é muito importante sim. Perfeito. Vamos lá então, já caminhando para o final da nossa webinar. todos que estão nos assistindo, se quiserem colocar tanto no Q&A como no bate-papo, a gente já está respondendo todas as perguntas que vocês estão enviando para nós. Outra pergunta, que eu também quero puxar uma sardinha para a Associação Comercial de Sorocaba, dependendo da resposta de vocês. O MEI precisa do certificado digital? Ele precisa do certificado digital dependendo da atividade dele, né? Se ele for prestador de serviço, aqui em Sorocaba, o nosso sistema de emissão de notas fiscais não exige ter o certificado, mas alguns municípios exigem. E se ele for comércio, ele vai ter que ter a nota fiscal aí do Estado, aí ele é obrigado a ter certificado digital sim, né? Num primeiro momento, quando ele abre só e ele for prestador aqui de Sorocaba, ele não é obrigado, porém, no decorrer do andamento aí da empresa dele, se ele vier a precisar fazer uma alteração da empresa, se desenquadrar para a EML, já vai precisar. Então, o certificado digital, ele é muito importante. Se ele for registrar funcionário, ele vai ter que ter o certificado no ato. A partir do momento que registrou o funcionário, ele precisa ter sim, porque o E-Social exige que tenha o certificado para transmitir a conectividade social. Então, o certificado, sim, é preciso sim. Fica a dica para você que está assistindo, se a sua empresa ainda não tem certificado digital, a Associação Comercial de Sorocaba oferece certificado digital para os empreendedores. Então, entre em contato conosco, que a Maria Laura, que atende toda a certificação digital da Associação Comercial, terá o maior prazer em atender você. Já puxei uma sardinha aí para nós, para que puxar bastante certificado digital para nós também. A Tatiane Cruz, que está participando aqui conosco da Webinar, ela fez até um comentário, o nosso bate-papo, uma coisa que vocês comentaram lá no começo, que do ramo de atividade do MEI, quais atividades se enquadram. E ela disse, fica a dica aí para todo mundo, que no Portal do Empreendedor tem uma lista com todas as atividades que se enquadram o MEI. Tem mesmo, Lara. Tem essa lista. Na verdade, no Portal tem tudo, tá? Tudo que é referente ao microempreendedor tem lá. Tudo que pode ser feito, como pode ser feito. Inclusive, essas linhas de crédito, tem algumas citando lá. Tem bastante coisa no Portal. Como eu falei, ele é bem didático. Ele tem realmente uma lista bem grande dessas atividades. Mas só tomar cuidado, porque algumas atividades, dependendo do nome que está descrito lá, as pessoas interpretam como ela quer. Aí ela fala, ah, minha atividade pode sim ser MEI. E nem sempre pode. Toma um pouquinho de cuidado, tem um carinho na hora de estar verificando se pode enquadrar ou não. Até a Tati comenta aqui que o SEBRAE tem sim estrutura para ajudar, tem advogados. Tem mesmo. Falei para ela, que são grandes parceiros. Eles têm uma boa estrutura sim. Mas só toma um pouquinho de cuidado que o conhecimento de advogado é diferente do conhecimento de contador. E os dois são muitos parceiros nessas profissões. Eles não são concorrentes como muitas pessoas acham. Os advogados e os contadores são grandes parceiros e uns ajudam os outros sim. A guarda de documentos, ela até comentou também em cinco anos, cinco anos mesmo. Isso é esse prazo mesmo. Perfeito. E falando do SEBRAE, é um grande parceiro da Associação Comercial de Surucaba. Inclusive, nós colocamos ontem nas redes sociais, acessor o cabo, nós estamos em todas as redes, um programa que eles estão nesse momento, que é o SEBRAE TEC, gratuito. Então, quem tiver interesse também, é só acessar as nossas redes sociais que o link está lá. Uma pergunta muito bacana que a gente recebeu é que quais são as dicas práticas que vocês podem dar para começar um planejamento contábil do zero? Quem até então estava fazendo tudo errado e a partir de hoje para colocar tudo na linha certinho? Então, vamos começar daqui para frente. Vamos pensar assim. Então, eu tenho que fazer, levantar tudo o que eu tenho. O contador, ele sempre vai falar do ativo e o passivo. Então, assim, tudo o que eu tenho, quais são os meus ativos? Então, eu tenho algum saldo no banco, pode ser que eu tenha algum estoque, pode ser que eu tenha algo a receber. Então, a primeira dica para regularizar daqui para frente é levantar tudo o que eu tenho e tudo o que eu devo, né? E começar a fazer as operações mês a mês, sempre olhando o que eu tenho e o que eu devo, né? E seguir as orientações, as obrigações que a gente faz. Mas uma dica que eu acho interessante é você fazer mesmo esse olhar da demonstração do resultado do exercício. Então, é assim, o quanto eu tenho de receita, o quanto eu tenho de despesa e o que me sobrou? O que eu fiz com aquela sobra? Eu investi, né? Ou eu paguei as minhas dívidas? Então, eu, como contadora, eu tenho esse olhar, levantar o que eu tenho, o que eu devo e começar a organizar esse meu fluxo de operações, né? Eu penso que eu iniciaria dessa forma. Concordo com a Nancy, mas acrescentaria ainda aí o cuidado de vocês estarem separando toda a movimentação física e jurídica. O microempreendedor é o empresário que ainda mais mistura esses dois cenários, né? Quando a gente fala em separar a física de jurídica, significa não pagar contas da empresa na conta física e nem vice-versa, né? Os microempreendedores, às vezes, têm uma resistência um pouquinho de abrir a conta bancária no CNPJ. Precisa abrir uma conta bancária no seu CNPJ. Escolha uma instituição que você prefira. Pode até ser um banco digital que tem um custo bem menor aí para as empresas que estão começando. Porém, lembrando que banco digital nem todos oferecem linha de créditos. Como o pessoal perguntou lá atrás de linha de crédito, né? Só lembrando disso, o banco digital não são todos que oferecem. Então, toma um pouquinho de cuidado aí, né? Mas, separar. Ter a sua conta bancária física e a sua conta bancária jurídica. E separar essas movimentações, esses pagamentos, né? Pega o que você recebeu da empresa, vai lá, paga todos os seus fornecedores, os seus impostos, tudo, para depois, o que sobrar, você fazer aquela reserva de investimento, como a Nancy falou lá atrás, para trocar a máquina de costura. E daí, sim, o seu lucro, você transferir para a física e pagar as suas contas físicas, né? Então, o primeiro passo para você pensar em contabilidade é organizar essas coisas. E levantar, sim, tudo o que você tem de receita, tudo o que você tem de despesa, para que possa ser contabilizado, possam ser geradas as peças contábeis, mas ter esse cuidado de separar a física de jurídica em contas bancárias distintas, né? Não misturar, não ficar fazendo tudo pela física, porque muita gente faz isso, abre seu CNPJ, seu MEI, porém, continua movimentando na física, na conta bancária física. Ah, tá bom, assim, tô começando ainda. Ok, né? No começo, a gente ainda tá aprendendo, tá se estruturando ali, tá, mas chega um determinado momento você tem que organizar isso melhor para você ter o melhor controle financeiro da sua empresa. É, um livro caixa, né? Fazer esse livro caixa. Fazer mesmo o livro caixa separando. Eu, assim, confirmo aí, né? chancelo aí a Priscila fazer mesmo o livro caixa e fazer aquele cuidado que eu falei do imposto de renda pessoa física. Quanto que tá me sobrando no livro caixa da jurídica, né? Pra ver aquela parte do isento e do tributado. Então, isso é muito importante, tá? Vocês se aprofundarem. Aqui na live, muitas vezes, é difícil detalhar tudo isso, né? Mas o que eu peço é isso, o que a Priscila falou, mas quando chegar o resultado da jurídica, ter esse olhar, quanto que sobrou? Olha, meu celular, esqueci de desligar. Então, quanto que sobrou, quanto, desculpa, gente, quanto que sobrou no livro caixa da jurídica pra ter esse olhar? O que é isento e o que é tributado? Então, a primeira dica seria esse livro caixa, esse levantamento do que eu tenho e o que eu devo. Perfeito. Uma outra pergunta que também chegou pra gente, se for necessário fechar o MEI, o que tem que fazer? O que a pessoa tem que... Quem ela tem que procurar? Quais procedimentos ela tem que fazer? O portal também oferece encerramento, tá? Ele oferece tanto abertura como alteração como encerramento, né? Então, você pode estar fazendo da mesma maneira que fez, se abriu sozinho, enfim, né? Mas pode estar procurando o contador pra ter esse auxílio também, né? Então, existe... Dependendo da atividade, existem alguns órgãos envolvidos e outros não, enfim, né? Se for um prestador de serviço, não vai ter estado, se for comércio, tem estado, então, são burocracias que precisam ser cumpridas, mas não é nada também, não é um bicho de sete cabeças, é possível tentar fazer se for a opção da pessoa ou se ela preferir ter um auxílio pra ter certeza que tá fazendo tudo certinho e não ter dor de cabeça, né? Porque é importante encerrar em todos os órgãos que a empresa está aberta, tá? Tomem cuidado com isso. É a mesma situação lá da abertura, ela traz. Prefeitura, último passo e precisa ter um contador vinculado dependendo da prefeitura. Certo. Chegou aqui pra nós uma manifestação no bate-papo? Vou abrir aqui. A Elisane Pedroso, parabéns pela webinar, conteúdo muito útil e transparente e parabéns para essas mulheres lindas e guerreiras. Sucesso sempre. Mandou beijos pra vocês. Abenço, obrigada. Obrigada. Uma outra pergunta que chegou aqui. Sistema de controle para o MEI, tem algum específico? Não, eu entendo que não, né? Eu, como contadora, eu acho que o controle deveria ser a escrituração contábil, tá? Mas ela não, não, vocês não são obrigadas. Então, o controle é o livro caixa, né? O livro caixa e depois o controle é ver o que vai ser distribuído para a pessoa física. É esses os controles que tem que ter. Guardar as notas, guardar os arquivos, o XML numa pasta por cinco anos e fazer o livro caixa. Pode fazer outros tipos de controles, né? Hoje em dia, existem vários aplicativos que eles podem estar utilizando a favor deles, né? Para fazer os controles financeiros. Alguns softwares de gestão financeira oferecem algumas opções gratuitas, né? Alguns formatos gratuitos. Então, é bacana também. Eu acho que auxilia bastante. Inclusive, auxilia o contador a hora que o contador for fazer a contabilidade desse profissional, dessa empresa, né? Então, é bastante útil. Alguns gostam bastante da planilha de Excel, né? Acho que a tradicional planilha de Excel aí facilita bastante para fazer o livro caixa, né? É bastante útil. O importante é ele encontrar o meio que ele vai conseguir manter atualizado. Eu acho que esse é o mais importante. Não adianta ele querer um recurso muito grande, muito complexo, se ele não vai abastecer. É preferível um caderninho, né? Tudo anotado ali, mas completo, do que ele não fazer nada, né? Ter um recurso grande e não fazer nada. E esses meios de gestão financeira vai auxiliar muito o contador. Então, dependendo do contador que ele vier um dia procurar para algum auxílio, para alguma consulta, porque o contador também serve para consultas, não só para fazer a contabilidade em si, esse contador mesmo pode estar orientando e até dando opções para ele de software, de aplicativos, para ele estar podendo estar fazendo a sua gestão ele mesmo da parte financeira ali da empresa. É bastante bacana fazer, independente de você optar por contador ou não. É, vou reforçar isso. eu tinha esquecido. O que a Priscila falou é muito legal. Tem muito sistema financeiro gratuito para vocês, Ney. Então, pode ser no papel, um livro caixa, num caderno, que se compra, né? Na minha época... É, tem papelaria, tem opções. Tem papelaria, um livro caixa, né? A gente fazia tudo manual. Pode ser, não tem problema. Mas tem muito software financeiro, né? Que você emite, anota e já faz o seu controle de caixa. Para pagar, receber. É muito legal. Tem, tem... Posso até citar, tem OMI, tem Conta Azul, tem um que chama King, eu não me lembro outro nome, mas tem alguns. Os contadores, a maioria sabem, né? E pode te auxiliar também nesse processo. A maioria dos contadores já até tem parceria com esses softwares. Aqui a gente tem também com Conta Azul, com a OMI. E eles têm... A OMI tem a versão gratuita. A Conta Azul ainda não tem, mas a OMI já tem essa versão gratuita e é muito bacana. A versão gratuita deles é bem legal. Tem essa opção para você emitir nota fiscal, tem a opção de Contas Apagar e Receber, conciliação bancária e dependendo do banco que você trabalha, a integração é automática. Então, é bem bacana. Vale a pena vocês estarem pesquisando aí sobre isso. Legal. Vamos lá para a última pergunta. só antes vou ler aqui um comentário que foi feito no bate-papo sobre esse assunto que vocês estavam comentando que é Bling, acho que é isso, assim que se fala. Bling. Tem a versão gratuita e versão paga com preço bom e é possível integrar também com o e-commerce. Eu já ouvi falar do Bling, mas particularmente não conheço, mas a OMI também tem essa versão gratuita, a versão paga e também é integrada com o e-commerce. A maioria dos softwares hoje já são porque o e-commerce vem crescendo grandemente no mercado, ainda mais agora, nesse momento de pandemia que todo mundo quer comprar por internet. É interessante já pensar nisso principalmente para quem trabalha com comércio. E a Conta Azul, por mais que não tenha gratuito, o custo é quase... É bem acessível. É bem acessível. 40, 50 reais, você tem um software financeiro olha que bacana. Completo. É, completo. Quase completo. Pode ser que uma coisa... O Conta Azul é bem bacana. É, e o Conta Azul, então tem outros softwares, né, entrando aí. Então é importante vocês usarem a tecnologia, tá? Para esses controles. Para quem gosta de separar a física da jurídica, para o Física tem o Mobiles. É um aplicativo super bacana para a gente cuidar das finanças físicas também vale bastante a pena. Ele possibilita você até tirar foto dos comprovantes, anexar, e tudo no celular é bem bacana. Muito legal. Vamos lá para a última pergunta do André. Ele comenta assim, eu tinha um MEI para produto, marcenaria, mas agora só presto o serviço e continuo com o mesmo MEI. O que eu devo fazer? eu preciso emitir nota fiscal e não consigo. Ele vai ter que fazer uma alteração nesse MEI dele para mudar o QNAI da atividade. Ele vai precisar fazer essa alteração da atividade dele que passou, deixou de ser a marcenaria e passou só a ser prestação de serviço. Então ele vai ter que fazer a alteração desse QNAI da atividade para ele poder regularizar e poder emitir nota fiscal. Porque na verdade, você que era a marcenaria, você pagava uma parte do MEI que você paga é para o Estado. Então, quando circula a mercadoria, quando é marcenaria, quando é comércio, tudo quando circula a mercadoria, eu pago imposto para o Estado. Então, eu tenho, eu emito nota da parte do Estado. É ele, você é contribuinte estadual. Agora, você não está mais comprando e vendendo. Você só está prestando serviço. Então, agora você é um contribuinte do município. Por isso que a Priscila falou que você tem que mudar o QNAI. Por que ele não está deixando você emitir nota? Porque você não está prestando serviço, você não está vinculado a uma prestação de serviço para a prefeitura. Então, você vai emitir nota através para prestar serviço para a prefeitura, para o município e não para o Estado. Por isso que precisa regularizar e você não está conseguindo emitir nota. Agora, você deixa de ser contribuinte do ICMS e passa a ser contribuinte do ISS. São impostos diferentes, esferas diferentes. Então, você precisa estar fazendo essa alteração para que você possa ter acesso ao sistema do ISS Digital. Não sei se é aqui em Sorocaba que está a sua empresa, mas seria aqui em Sorocaba o ISS Digital que é uma outra plataforma. Acho que travou a tela para mim. Está normal. Para mim travou, Priscila. Para mim também. Agora não sei. É os desafios da tecnologia, né? É, faz parte. Vamos lá, então, que é uma questão que eu quero que vocês suas respondam para a gente já caminhar para as considerações finais. Dentro de tudo isso que vocês comentaram, de todas essas dicas, essas informações e tudo isso que o MEI precisa para ficar certinho, regularizado, dentro de tudo isso, qual é o ponto fraco do MEI? Eu acho que não existe um ponto fraco. Eu acho que existem limitações, como é a questão do faturamento, como é a questão do funcionário de só pode um. Eu acho que essa questão de dizer que ele não precisa de um contador, para a gente que é contador, isso acaba sendo um ponto fraco, porque a gente vê que muitas vezes se ele tivesse um auxílio de um contador, ele teria crescido até muitas vezes mais rápido. Eu acho que não sejam pontos fracos, mas são diferenças de outros tipos de empresas que ele precisa avaliar se realmente se enquadra com a realidade dele, porque o microempreendedor eu acho que é uma oportunidade muito grande daqueles profissionais informais. Priscila? Olha a tecnologia boicotando a Priscila. Até reestabelecer a conexão dela. Agora foi, voltou. Agora foi? Bom, então eu acredito que não sejam pontos fracos, Larissa. Eu acho que são limitações, então eu acho que o MEI veio aí para estar ajudando a galera informal se mostrar, dar sua cara, mostrar seu produto, seu serviço, eu acho muito bacana isso, a gente brinca aqui entre os contadores que para nós os MEIs são desafios, porque eles procuram a gente só uma vez por ano, quando precisa fazer a declaração e daí a gente fala, viu, mas a gente pode te ajudar mais e tal, e muitas vezes eles nem sabem do que um contador pode oferecer, porque como eles acabam fazendo tudo sozinhos, eles acabam nem sabendo o que a gente pode oferecer para eles como parceiros e acabam nem sabendo que muitas empresas de contabilidade que são optantes do Simples não podem cobrarem a abertura e a primeira declaração, todos os outros serviços a gente cobra, porém esses dois não podem ser cobrados, enfim, eu acho que não são, não posso considerar como problemas do meio, mas sim como limitações, o que você acha, Nancy? Ah, eu acho que uma coisa ruim que tem no meio, eu acho que a única, né, tem essas limitações, mas você se aposenta com um salário mínimo, então, unitário só, né? É, eu acho que isso é tão, né, apesar que você paga pouco também, é coerente isso, você paga 60 reais por mês, então, mas você tem que tomar muito cuidado, eu tive um caso de uma moça que ela sempre trabalhou em empresa, tinha o teto, depois de uns anos ela abriu o MEI, durante uns seis anos ela ficou no MEI e de repente ela se aposentou com salário mínimo, então todo aquele passado, né? Então você tem que fazer a complementação, então a minha dica é, cuidado, né? Se você tá perto de se aposentar ou se estiver longe, faça um planejamento da sua aposentadoria e você veja se precisa fazer uma complementação do MEI para não ser prejudicado no futuro, né? Porque é muito triste você chega na hora de se aposentar e descansar e de repente você pensa que, né, vai ter uma aposentadoria melhor porque você trabalhou anos e teve um você, né, pagou o INSS os valores maiores e de repente se aposenta com salário mínimo, né? Então, essa questão da aposentadoria eu vou até um pouquinho mais além, Nancy, eu acho que além de tudo, né, quando fala em complemento, esse complemento não deve só pensar em previdência social, não, pensem também em previdência privada, né? Porque dependendo da idade desse microempreendedor a previdência privada vai ter um resultado muito maior lá na frente, né? Empresa privada são, são, previdência privada feita com instituições financeiras, com o seu banco, né? Enfim, para você estar tendo aí essa renda mais compatível com o que você espera lá na frente, porque se a gente pensar também só em previdência social, a gente aí vai acabar ficando muito amarrado também, a nossa previdência social ainda é muito estável, né? Se a gente for pensar a um longo prazo, é meio arriscado investir só em previdência social, pense em previdência privada também. É, porque no MEI a gente, mulheres podem se aposentar com 60 anos, homens com 65 e você tem que ter o mínimo de 15 contribuições no MEI, né? Então, é bom ter esse conhecimento também. Acho que é válido ter os dois, né? Quem puder, né? Formito empreendedor, tá já pagando o seu imposto lá, ok, bacana, pague mesmo, porque tem direito, as mulheres têm auxílio maternidade, têm auxílio doença, têm outros benefícios que são bacanas também, apesar de ser só um salário mínimo, mas vale a pena, né? É alguma coisa, mas pra aposentadoria, pensem na previdência privada pra complementar. Perfeito. Com todo o conhecimento de vocês, pra quem está nos assistindo ao vivo agora e pra quem vai nos assistir depois, né? No nosso canal do YouTube e tá aí, pensando no que fazer, quer abrir um negócio, não sabe por onde começar ou às vezes até em dúvida em se desafiar, se aventurar no empreendedorismo, hoje, vocês recomendam ser um MEI? Vocês recomendam que as pessoas partam pra esse princípio de abrir o MEI e começar a fazer o seu negócio? Eu sim. Eu acho muito legal o MEI. Ele é perto das outras, mesmo tendo todo esse cuidado que a gente tá falando aí há mais de uma hora, né? Ele é simples, ele é o melhor dentro de todas, tudo que tem, burocraticamente, ele é o melhor, né? Mas pensando em gestão, pensando em empreender, empreender, né? Eu acho que o MEI te dá liberdade, você pode, hoje em dia, eu acho que os vínculos com as empresas, esse monte de desemprego que tem, eu acho que é uma alternativa interessante pra você começar um negócio. Mas tem que fazer um planejamento estratégico, bem feitinho, né? ir no SEBRAE ou no ramo de atividade, estudar bem qual é o ramo, qual é a sua expertise pra começar um negócio, né? Então, olhar mais mercadologicamente pra ver se eu tenho como, se tem espaço no mercado pra isso, mas que eu acho interessantíssimo, eu acho, eu acho bem bacana. mas daí é um olhar mercadológico, né? Então, hoje, o que que, hoje, o que que seria interessante? Qual é o mercado que está em alta, né? Vocês têm que ir pra esse olhar mais mercadológico. Por exemplo, material de limpeza, hoje, muita gente tá abrindo o MEI nesse ramo de atividade porque tá todo mundo comprando, todo mundo precisa de mais, né? Com essa pandemia, precisa mais de higiene, tá todo mundo tendo mais cuidado de higiene, enfim, e daí tem que olhar pra cada segmento, né? Mas, eu acho bem interessante. Eu concordo com a Nancy, realmente é bem interessante essa parte do microempreendedor que, inclusive, na minha opinião, eu acho que vai crescer muito daqui pra frente, né? Depois dessa situação toda de pandemia que a gente passou, passou, está passando, vai passar ainda até quando eu não sei, né? Mas, eu acho que ainda vai surgir muito os microempreendedores, né? O brasileiro é empreendedor nato, né? O brasileiro já nasceu com o empreendedorismo nas veias, isso é nosso, a gente não tem medo mesmo, o brasileiro é trabalhador, não tem preguiça, não tem medo de arriscar, e isso eu acho muito bacana, né? Mostra que a gente vai se reerguer, vai se reestruturar sim a nossa economia, pode demorar, pode não ser no tempo que a gente gostaria que fosse, mas vai acontecer, né? E como o desemprego acabou crescendo, porque muitas empresas grandes precisaram demitir uma grande parte dos seus funcionários, a gente vê entre os nossos clientes, a dificuldade que está sendo do pessoal conseguir se manter no mercado, manter os seus colaboradores, é bastante difícil, para nós está sendo difícil manter os colaboradores no escritório, é um desafio grande nesse momento, né? Então, o desemprego vai acontecer, infelizmente, pela situação. Se acontece o desemprego, aquela pessoa que está sem trabalhar, ela vai ter que procurar algum recurso, ela vai ter que procurar uma alternativa para ela, e nesse momento, as empresas não estão contratando, né? É raro a empresa que nesse momento está contratando, então vai surgir aí os novos empreendedores, eles vão precisar trabalhar e ter algum recurso, e para se começar, né? Nas atividades informais, porque as formais não podem ir para o microempreendedor, vai surgir muitos meios por aí, né? Então, por isso que eu acho bacana a gente estar fazendo esse evento hoje, falando sobre isso hoje, e mostrando para essas pessoas que além de associação comercial, além do SEBRAE, além do portal do empreendedor, os contadores estão aí para ajudar também, né? A gente, para nós, é tão interessante quanto para qualquer um de vocês que haja, assim, muitos microempreendedores, que vocês começam micro, não morrem micro, vocês vão crescer, e é isso que a gente quer, né? Poder auxiliar aí que a nossa economia aqueça e que muitos microempreendedores nasçam e cresçam aí com a gente também. E a gente vai ajudar nessa perpetuação, né? A contabilidade, ela olha o futuro, né? Olha o presente e olha o futuro, bastante. Perfeito. Com essa mensagem super bacana, nós encerramos o Conexão Acesso Contábil. Muito obrigada por todos vocês que estiveram conosco do começo até agora. Muitas participações, muitas perguntas foram enviadas para nós. Muito obrigada, Priscila, muito obrigada, Nancy, por terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para passar todo esse conhecimento para nós, porque eu tenho certeza que quem participou conosco pegou muitas informações para que daqui para frente comece um novo, faça tudo certinho e como vocês disseram e tenham, né? Se Deus quiser, logo tudo isso passa que a gente possa ter muitos microempreendedores que também cresçam nesse mercado e passem para outras fases, né? Se precisarem de qualquer apoio, lógico, tem muitas instituições e principalmente a Associação Comercial de Sorocaba que podem ajudar vocês nesse momento. E eu quero comentar com vocês que a gente falou aqui sobre o certificado digital Falo mais uma vez que o certificado digital é na Associação Comercial de Sorocaba Contem conosco também para ajudar vocês Nós também temos consultorias de marketing digital consultoria jurídica Um montão de coisa bacana para auxiliar vocês nesse momento para a continuidade e a perpetuação da empresa de vocês pegando aí o gancho que a Nancy diz E eu tenho uma dica também super bacana Nesse modelinho que vocês estão vendo aqui pelo Zoom nós fazemos de um jeito diferente focado em network online Então na segunda-feira três e meia da tarde nós vamos fazer uma videoconferência é onde todo mundo se vê todo mundo se ouve que se chama Momento Negócio que é onde todos os empreendedores têm a oportunidade de apresentar a sua empresa falar do que vende do que compra das parcerias que quer firmar é o momento de troca de experiência de network online falando em consultoria Nancy você tem uma novidade para passar para todos aqueles que estão nos assistindo Olha o que de toda essa troca de conhecimento o que eu gostaria de colocar vocês mês assim que a associação comercial realmente ela tem um apoio maravilhoso porque para você empreender é você se atualizar constantemente e ter esse alicerce dos seus controles então a minha novidade seria vocês se associarem se estreitarem se juntarem com a associação para conhecer tudo o que ela pode oferecer que tem bastante coisa mesmo porque assim para manter essa vivacidade esse empreendedorismo que é do brasileiro eu também acho que nós somos mesmo de quebrar regra quebrar paradigmas e olhar para frente mesmo mas tem que ter troca então tem que ter troca de conhecimento de dicas para vocês cada dia passo a passo e caminhando para o objetivo de vocês então eu agradeço muito a associação a Priscila nessa troca acho que conhecimento não é de ninguém conhecimento tá aí é de todos né então a gente não pode guardar mesmo e hoje é a sociedade do conhecimento da tecnologia do conhecimento né então eu venho aqui tô à disposição de vocês né se eu puder ajudar estou aqui para isso muito obrigada viu obrigada Nancy obrigada Priscila suas considerações finais por favor eu que agradeço agradeço o convite de vocês da associação que é uma grande parceira aqui da Rosário nós também trabalhamos com vocês com certificado digital né a Maria Laura vem sempre aqui na Rosário ela atende nossos clientes aqui na empresa então é um é um atendimento diferenciado qualidade excelente um dos melhores preços reforço a indicação das meninas Nancy agradeço aí o contato somos colegas de profissão e sempre estamos juntas trocando as ideias faço parte dessa linha de contadores que não não acha que tem que reter todo o conhecimento e sempre ter que cobrar para repassar esse conhecimento né eu acho que quanto mais a gente dividir mais a gente soma né esse negócio de não eu retenho tudo pra mim é só meu e só passo pra alguém se alguém me pagar eu acho que já tá ficando muito lá atrás né os contadores as empresas contábeis que ainda seguem essa linha vão fatalmente morrendo no mercado infelizmente a gente tem que se unir mesmo né eu acho muito bacana esse tipo de encontro já participei de vários eventos da associação sou super super apta a estar aí presente com vocês tanto eu quanto o César a Rosário tá à disposição se vocês precisarem da gente estamos aqui contem conosco também perfeito agora é a minha tela que travou aqui é deixa eu voltar aqui olha a tecnologia bancotando a gente né obrigada meninas e de todas as ações que eu comentei aqui está todas as nossas redes sociais Acesse Sorocaba nós estamos no Instagram Facebook todas as novidades nós também colocamos lá se vocês muito obrigada por todos vocês que assistiram a nosso webinar vem muita novidade por aí fique atento nas nossas redes sociais que logo logo a gente vai colocar também muita novidade também para esse momento contábil muito obrigada meninas uma excelente quinta-feira para vocês tchau tchau para todo mundo vocês também tchau Nancy tchau Lari até mais tchau tchau tchau